Olá queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição 9 e o tema desta semana é o juízo pré-advento. Vamos estudar com detenimento esta lição, seguindo o ciclo do aprendizado. Vamos começar com a motivação, depois entraremos na compreensão, aplicaremos e finalmente teremos alguma tarefa para nosso diário viver. Está conosco o pastor Alberto Chin, que nos acompanha nesta gravação. Muito obrigado, pastor. Um prazer. Vamos fazer uma oração e em seguida continuaremos com o nosso esboço, por favor. Nosso Pai Celestial, nós gostaríamos de te agradecer pelo grande sumo sacerdote e intercessor que temos no Santuário Celestial. E ao continuarmos nosso estudo do Santuário, que teu Santo Espírito possa iluminar nossa mente e que possamos compreender e também tirar lições proveitosas para nossa vida através desse estudo em nome de Jesus. Amém. Qual é a sua primeira reação e sentimento quando ouvem que Deus irá julgá-los? Essa pergunta foi feita em todos os continentes para pessoas de várias origens e a resposta sempre foi medo. Por que tememos tanto o julgamento, especificamente o julgamento de Deus? Uma das principais razões é que temos uma compreensão limitada da natureza do juízo. O que realmente é o julgamento divino e como deve ser definido biblicamente? Isso nós vamos estudar na lição desta semana. Entender em que consiste o juízo pré-advento. Quando Deus julga seu povo, ele justifica, liberta, defende, mas por outro lado condena, castiga, destrua o mal. Vamos passar a segunda parte do nosso esboço que é a compreensão. Vamos começar logo logo com uma pergunta assim picante. João capítulo 5 verso 24 diz uma afirmação interessante. Porque o juízo, nós achamos que para justos e injustos, todo mundo vai ser julgado. Mas parecia que nesse texto, os justos não vão entrar no juízo. Como é isso, pastor? Está no livro de João 5 verso 24, vou ler. Dizem, em verdade, em verdade, vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Sabe que esse é um dos textos preferidos do doutor Desmond Ford para estudar a questão do juízo investigativo pré-advento. O anterior, a segunda vinda. Só que existem vários outros textos bíblicos que falam sobre o povo de Deus sendo julgado. Desmond Ford dizia que aqueles que estão em Cristo não são julgados. Mas, por sua vez, o doutor William Shea, no seu estudo do assunto, ele demonstrou que no Antigo Testamento existem mais de 20 juízos investigativos do povo de Deus. De um indivíduo, de um pequeno grupo e até da nação. E um dos mais clássicos exemplos é Ezequiel, do capítulo 1 ao 10 e fala do juízo investigativo de Judá, onde Deus vem para julgar o seu povo. E você tem vários outros exemplos. Então, a pergunta é, como é que você entende esse texto aqui? Em realidade, se você pegar uma tradução diferente, como por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida diz, não entra em condenação. O termo original é juízo. Só que nós devemos lembrar que nos escritos de João, juízo significa condenação pelo juízo. Então, não é condenado no juízo, mas passou da morte para a vida. Porque senão nós estaríamos em dificuldade com vários outros textos, incluindo um que nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Paulo está se incluindo e fala no bem. E se você abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 25, ali no grande julgamento, você vai ver que ali não aparece só cabritos, as ovelhas também estão. E ali aparece o julgamento daqueles que fizeram o bem. Quando você me vestiu, me deu um copo de água, etc. Então, você vai ver que os justos também fazem parte do juízo e não só os ímpios. E agora, em relação ao tempo do juízo, quando que ocorre? Quando que começa? Diz a Bíblia alguma coisa em relação a isso? Como mencionamos anteriormente, há vários juízos investigativos do povo de Deus ao longo do período da história humana. Mas quando se fala de juízo final, coletivo, esse processo de juízo, normalmente entendemos como tendo três etapas. A fase pré-advento, que começou em 1844, com o término das duas mil e trezentas tardes e manhãs mencionadas em Daniel 8,14. E é interessante que por que nós cremos em um juízo anterior ao advento, quando boa parte dos cristãos não tocam nisso? Outra vez entra em cena uma outra doutrina importante, que é a doutrina da mortalidade do ser humano. Se eu creio na imortalidade do ser humano, é outra história. Mas se ele permanece na sepultura, aguardando a ressurreição, e ele precisa ser julgado, esse julgamento deve ocorrer antes da ressurreição, por uma razão. Porque a ressurreição já é a recompensa. Ou eu ressuscitarei na primeira grande ressurreição para a salvação, ou eu ressuscitarei na segunda para a condenação eterna. Então, não há mais reversão de mudar de uma ressurreição para a outra. Então, nesse sentido, se deve ser julgado, é antes. E se nós dermos uma olhada em Daniel, capítulo 8, Os versos 9 a 14 falam de que finalmente ocorreria ali a purificação do santuário. Mas se você olhar o texto paralelo também de Daniel 7, 9 a 14, fala que assentou-se o tribunal, abriram-se os livros. Então, essa cena de purificação do santuário também envolve um julgamento. Mas alguém poderia dizer, é, mas em Daniel 7 o juízo é contra a ponta pequena, ou chifre pequeno que cresceu muito. Sim, só que tem uma coisa. O mesmo texto aqui que fala do julgamento do chifre pequeno, fala também que esse julgamento é a favor dos santos. Então, em outras palavras, os santos não estão de fora desse processo. Depois temos o juízo durante o milênio da investigação dos livros celestiais. E nesse, os santos vão participar junto com os anjos para que dúvidas sejam sanadas. Deus não quer uma segunda rebelião? Agora, por que que os que se perderam não se salvaram? E por que que os que se salvaram não se perderam? Então, muitas dúvidas vão ficar na mente de... Esclarecidas. Exato. E até uma vez um autor, Morris Vanden, começou um artigo dizendo o seguinte, como você se sentiria se chegando ao céu? Billy Graham, o maior evangelista do século XX, não estivesse lá, e Adolf Hitler fosse o seu vizinho de casa. Você ficaria com dúvidas? Não está dizendo que Hitler vai estar no céu, mas ele está dizendo do contraste. Isaías não imaginaria que Manassés, o pior rei da história de Israel, estaria entre os salvos, até segundo a tradição que o cerrou pelo meio. Então, para sanar as dúvidas da justiça de Deus, é que Deus se submete a um processo de juízo que ele não precisa, porque sabe todas as coisas. E, finalmente, temos a fase executiva do juízo, que é, afinal, destruição dos ímpios após o milênio. Ficou muito claro essa parte. Agora, a lição dessa semana, a Bíblia fala sobre alguns registros que são... onde são colocadas as ações. Quer dizer que há livros da vida, livros da morte, livros de Deus, etc. Há uma variedade de livros ali que registram nossas ações, não é assim? É, nós temos evidências bíblicas de vários registros celestiais. Um deles é o livro da vida, onde são registrados os nomes daqueles que aceitaram o plano de salvação provido por Deus. Há o livro da morte, também o memorial. Então, nós não temos ideia exatamente quantos e como se processa isso. Sabemos que os anjos são os que preservam os registros celestiais. Mas, ter o nome no livro da vida é muito significativo. Sem dúvida. E até Moisés se referiu a isso. Quando Deus disse, veja, o povo está tão apostatado aqui, eu vou destruí-los e vou fazer de você a minha nação. Não, não faça isso. Do contrário, risca o meu nome do teu livro. Então, temos esses registros que são fidedignos. Agora, há um ponto que eu gostaria de salientar, que é o seguinte. Ao longo da nossa história como adventista, sempre houve pessoas que enfatizaram o lado do medo do juízo. E, realmente, eu devo ter medo do juízo se eu não estou preparado. Mas, se eu estou em Cristo, o juízo, como vários autores adventistas falam hoje, são boas novas do juízo. De dúvida. Porque eu gostaria de fazer vingança com minhas próprias mãos, com muitas injustiças que ocorrem nesse mundo. Mas, eu não faço por quê? Porque eu tenho as boas novas de que Deus acertará tudo. Exatamente. E, nós sabemos também que esse juízo não é feito por homens. É feito por Deus. Vamos passar à terceira parte do nosso esposo, que é a aplicação. Como a realidade do juízo deve impactar nossa maneira de viver? Segundo Coríntios 5, 10, diz que para Deus julgar significa, de fato, salvar. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se inquietou ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Então, ali, juízo é salvar. Julgamento divino está associado à alegria, segundo Salmo 96, 11. Então, são boas novas ou são terribles notícias? O tema do juízo, para os que temem e amam a Deus, são boas novas de salvação. Aplica isso na tua vida. E, cada vez que fales, escute o juízo, alegra-te. Porque Deus, a salvação de Deus está perto. Vamos para a última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Aquele que mora no santuário celestial julga justamente. Ele tem mais prazer em seus filhos que pelejam com as tentações do que na multidão de anjos que lhe circunda o trono. Essas são palavras inspiradas que estão no livro de parábolas de Jesus, na página 176. Deus se goza salvando pessoas. Mas, a salvação depende de cada um de nós também. Se nós aceitamos ou rejeitamos. Se nós queremos que nosso nome esteja no livro da vida, isso depende também de aceitar. Por isso que decisão é o mais importante nesse processo. Qual é a tua decisão? Por que não aproveitas a carona desta lição da Escola Sabatina para tomar decisões importantes? Eu quero estar naquele dia no juízo salvo. Eu quero que meu nome esteja ali nos livros sagrados dos que serão salvos. e depende de você se seu nome estará ali. Quando se passe a lista, eu responderé presente. Você acha que não foi a sua oração? Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Queremos pedir-te que o Senhor possa registrar nosso nome naqueles livros da vida. Aceitamos o que o Senhor faz por nós, sua salvação. E te agradecemos muito por isso. No nome de Jesus. Amém. Amém.